Quando vinha o inverno, enchia, molhava tudo, e agora com a construção, a minha expectativa, eu não digo que eu estou feliz, eu digo que eu estou radiante. Isso é uma promessa do Senhor na minha vida. Tudo eu devo ao Senhor, em primeiro lugar, e às pessoas que estão comigo nesta obra. Isso aí é só o começo de tudo, de tudo que o Senhor fez e vai fazer por mim e por muitas vidas. Que tem muito inseto, tem muita barata, tem muita santopeia. Mesmo tendo levantado o piso, quando chove, que enche, eu piso na água. À noite, quando eu vou deitar também, é água, aí eu tenho que lavar de manhã, ficar esperando secar tudo para poder fazer aquela limpeza do que eu tenho. Moradia adequada é um direito humano universal, um dos fatores fundamentais para a vida. O que quer dizer que todo homem, mulher e criança deveriam estar em uma habitação segura e com disponibilidade de serviços e infraestrutura. Mas essa não é a realidade de muita gente. Dados do IBGE mostram que mais de 11 milhões de brasileiros vivem em condições inadequadas de moradia. Um fato que a Assembleia de Deus encarou como uma missão. Proporcionar um lar digno para famílias que vivem em condições precárias e, por vezes, em situação de risco. Eu dizia assim, ah, Jesus, eu quero uma casa, do jeito que tu me deres, eu quero. Mas o Senhor me surpreendeu, o Senhor sempre me surpreende, me deu, disse aqui, eu considero um palácio. Minha casa era de madeira, toda podre a madeira, irmã. Eu tinha medo, assim, de dar um vento e, de repente, dar um vento, às vezes eu estava trabalhando, e dar um vento e chegar e achar minha casa no chão, porque eu via tanta história de casa dele voando, irmã. Eu chegava aqui, mesmo ela velhinha, irmã. Sabe, o Senhor sustentou e guardou a minha casa. Para devolver a esperança a famílias carentes como essas, a Assembleia de Deus já entregou mais de 130 casas. E você pode perguntar, quanto custa fazer tudo isso? O valor médio para construir uma casa de aproximadamente 30 metros quadrados, equivalente a 30 mil reais em material de construção. E o mesmo valor para a mão de obra. Um total de 60 mil reais para a construção e acabamento total da casa, com sala, cozinha, banheiro e quarto. Construir casas do zero, erguer paredes e a dignidade dessas pessoas. Uma habitação segura, com água encanada, banheiro interno, livre dos alagamentos. Coisas que parecem tão básicas, ou apenas distantes da sua realidade. E que fazem tanta diferença na vida de quem recebe uma casa novinha. E que fazem tanta diferença na vida de quem recebe uma casa novinha.